E amanhã na Venezuela, os países que participam do Mercosul, bloco formado por Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, se reúnem em Caracas para mais um encontro. E um dos principais temas da reunião vai ser uma proposta feita pelo Brasil, de que as importações do Mercosul com três países associados ao bloco, a Colômbia, o Peru e o Chile, tenham tarifa zero, ainda em 2014. Esse vai ser o primeiro encontro em que todos os integrantes do Mercosul estarão juntos. Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela, que ingressou há dois anos. Os países associados ao bloco também participam. Bolívia, Chile, Peru, Colômbia e Equador. O encontro dessa terça-feira marca o retorno oficial do Paraguai ao Mercosul, depois da suspensão em junho de 2012. Os países do bloco representam cerca de 70% da população de todo o continente sul-americano e 72% do território. Eles acumulam 80% do PIB da região, além de 58% dos investimentos estrangeiros diretos e 65% do comércio exterior. Nesta segunda-feira, em Caracas, houve encontro preparatório do Conselho do Mercado Comum, de empresários e também dos ministros dos países do bloco e associados. Em pauta, o acordo Mercosul-União Europeia e a proposta brasileira de antecipação da tarifa zero de importação de produtos com Colômbia, Peru e Chile para o fim deste ano. A proposta anterior era para 2019. No fim do encontro, a Venezuela transmite à Argentina a presidência rotativa do Mercosul. Em entrevista ao blog do Planalto, o embaixador do Brasil na Venezuela, Rui Carlos Pereira, falou sobre as expectativas para a reunião do bloco. A presidenta Dilma apresentou, em junho do ano passado, em Montevideo, na cúpula anterior do Mercosul, uma proposta no sentido de que o Brasil estava disposto a fazer avançar rapidamente esse processo de desgravação tarifária no âmbito da LAD, da Associação Latino-Americana de Integração, para fazer com que rapidamente esse resíduo de tarifas fosse também eliminado e nós tivéssemos finalmente a constituição de uma área de livre comércio, ou seja, uma área de comércio sem barreira tarifária dentro da América do Sul.